Você tem vício de linguagem? Quer controlar esse vício no momento de uma fala em público? Então fique atento, nesse vídeo eu explico como isso é possível. Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre vício de linguagem. Você sabe o que é um vício de linguagem? É aquela palavra que nós acrescentamos na frase e ela não muda o sentido da frase. Por exemplo, o né no final da frase. Existem pessoas que terminam todas as frases dizendo assim A comunicação é algo importante. Né? Eu gosto muito de falar em público. Né? Pois é, o né acaba sendo um ladrão da atenção dos ouvintes. Ou então outro vício muito comum no momento de uma apresentação Eu tenho certeza que você já assistiu falas e a pessoa fica assim Estou aqui falando em público sobre um assunto Que eu quero que você preste atenção Com quem encrenca? Eu vou repetir. O vício de linguagem é um ladrão da atenção dos ouvintes. Muitas vezes nós prestamos muito mais atenção no vício de linguagem Do que propriamente na mensagem transmitida. Então aqui eu vou te passar uma dica para reduzir o vício de linguagem E até eliminá-lo do seu vocabulário. O vício de linguagem nada mais é do que a ligação. Nós imaginamos, nós pensamos na mensagem de maneira muito mais rápida do que verbalizamos. E o vício de linguagem é a ligação entre uma e outra frase. Quando nós falamos em público e quando nós ligamos as frases Nós acabamos emitindo sons enquanto pensamos. Imagine, estou aqui falando sobre comunicação. Percebeu? Exatamente isso que acontece no momento de uma fala em público. Como eliminar? Faça pausas. Faça pausas. Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, é um exímio, é comunicador. Ele no passado também tinha vício de linguagem. E ele utiliza a pausa com maestria. Para os últimos 25 anos, você não só foi minha esposa e mãe dos meus filhos, você foi meu melhor amigo. Então fica mais ou menos assim. Estou convencido de que a comunicação é algo importante em nossas vidas. Essa pausa faz com que o ouvinte até assimile melhor, memorize melhor aquilo que você está falando. Essa dica foi importante para você? Então compartilhe esse vídeo. Leve essas informações para uma quantidade maior de pessoas. Aqui logo abaixo, eu tenho algumas sugestões. E eu tenho uma oportunidade para lhe oferecer. Preste atenção. A primeira descrição, aqui logo abaixo, é uma mentoria. Eu quero muito que você participe. Arraste a tela e conheça mais desta mentoria. Um abraço e até o próximo vídeo. Arraste a tela e conheça mais desta mentoria.